Mãe insiste no que investe, monetiza-se de interesse Manda briste aqui em sexto, construís o teu ego Clima que é o que impera, mentaliza essa merda Não consigas achegas, não ruís o teu ego Mãe insiste no que investe, monetiza-se de interesse Manda briste aqui em sexto, construís o teu ego Clima que é o que impera, mentaliza essa merda Não consigas achegas, não ruís o teu ego Aqui não para mim na baliza L.A. Não liga só uma língua que é leica Vamo fazer da lisa L.A. No dia um dia vais ser reica Conta comigo sou teu brato, espadas sim fosse teu gato Aqui não há foguês e que passa, só quer banhar tu beijo Não vai até alugar, estás cotado, trai Só te vão cheir os acs a ver as contrárias Só que é vamo no facs a querer embolê Se eles te querem o polegado, elas são do meio Não quero tu banho, só vem o teu índio Se aliviam por o carro, analisam seu índio As money trees, o papel tá caindo Não serás nisto um abel pra caindo Jura, suor, minha boca lua Suba até que a tua pluma Flua até pelo tuar Escuta que esta rua é escura Cuida-te com essa fruta, só ajuda, não cura Imortaliza o teu verso, monetiza o teu interesse Fortaliza o teu teste, ele é raiz a teu ser Mano resista a inveja, pode isso do teu ser Aqui tu não podes ser mestre, adela que o teu jardim cresce Mano resiste no que investes, monetiza-se de interesse Manda bricks aqui em sextos, construís o teu Eden Crima que é o que impera, mentaliza essa merda Não consigas achegas, para não ruís o teu Eden Mano resiste no que investes, monetiza-se de interesse Manda bricks aqui em sextos, para construís o teu Eden Crima que é o que impera, mentaliza essa merda Não consigas achegas, para não ruís o teu Eden Planta comigo a seta, escolhemos o Deus do jardim Há equilíbrio-se à heaven, na mesma dose que há marfim Enche a ardosa com o teu giz, até que um dia contagis Que a tua voz manda um heaven, onde um G contagis Tu pega a maçã, mas cautela na trinca Pode ser malébola, eva, codiga Que o ódio do débil eleva-se, brinca Se não leva outra vela, tu queres vilamilhas Que ela só fere, só fere escudima Não queres luciferas, só fé na tua vida Não cegues que o que és, só converges a tua virgem Tu queres tê-la limpa Esse ser torna fraca essa karma Eu sei que estás tentado, mas tem calma De cedo ao sentar, pode vir trauma Podes ter sabios com o olhar de Mardi Gras Mortaliza o teu verso, monetiza o teu interesse Fortiliza o teu texto, ele é a raiz do teu ser Mano, tu existes a inveja, tu pode ir se o teu cedro Aqui está no bom semestre, e tal é que o teu jeito ingress Mano, insisto que investes, monetiza-se o teu interesse Mano, abrigo-se até que incestes, reconstruí-se o teu éden Crima que é o que impera, mentaliza-se a merda Não consigas achegas, não puliz o teu éden Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto